Flávia Zic Meninos, está na hora do almoço! Bom apetite! Mamãe, eu não quero comer, eu quero brincar! Eu quero brincar! Brinquedos depois do almoço! Tive uma ideia! O quê? Está na hora do almoço! Uau! Hora do almoço! Tá boa a câmera! Ok! Terminei! Ei, mamãe! É hora da lição de casa! Você viu aquilo? Sim! Vamos lá, Vlad! Haha! Vamos! Vamos! Está pronto, Vlad! Uh-oh! Uh-oh! Oh, não! Preciso de ajuda! Mãe, ajuda! Eu te ajudo, Nick! Ajuda! Oh, Nick, eu te ajudo! Ufa! Oh! Ok, pronto! Você está pronto, Nick? Aham! Hum! Mamãe! Eu te ajudo, Vlad! Obrigada, mamãe! Oh, sem problemas! Não se esqueça de fazer a lição de casa! Tá bom! Vamos, vamos, vamos! Ah, meus meninos!